Olá, investidores, meu nome é Murilo Breda, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante, desse dia histórico, infelizmente, pelo lado negativo, o dia de circuit breaker duplo na bolsa e uma dolorosa queda de 14,8%. 72.580 mil pontos, né? Estamos de volta ali ao patamar de setembro de 2017. O cenário que já não estava bom com o coronavírus e a crise do petróleo, ontem recebeu a ajuda do presidente Donald Trump, que proibiu voos ali da Europa para os Estados Unidos, com exceção ali do Reino Unido, para os próximos 30 dias. Claro que é uma medida que tenta evitar a disseminação do coronavírus, mas é também uma notícia que impacta negativamente nas empresas e também o mercado esperava ali por certos estímulos econômicos que não vieram no anúncio do Trump. Então o mercado já abriu de uma forma bem negativa, tivemos o primeiro circuit breaker já nos primeiros minutos do pregão, o segundo circuit breaker, com menos 15%, veio logo em seguida e quando a bolsa reabriu por volta de meio dia, meio dia e meio, já seguiu aumentando o número, aumentando a queda e chegamos muito próximos do menos 20%. Nesse caso, a bolsa teria o seu terceiro circuit breaker no dia e ficaria paralisada por tempo indeterminado. Fomos salvos ali pelo Fed, que anunciou uma operação de recompra de seus títulos americanos, mais de um bilhão de dólares, mais de um trilhão de dólares, sendo 500 bilhões hoje e outros 500 bilhões de dólares amanhã. E falando em bancos centrais, o Brasil também, o Banco Central brasileiro atuou muito forte hoje, cujo dólar abriu acima dos R$ 5,00 e aí, finalmente, o Banco Central brasileiro agiu de uma forma um pouco mais rígida e enérgica com seus swaps cambiais e o dólar fechou em alta de só 1,4% em R$ 4,79. No cenário corporativo, destaque ali para as fortes quedas das aéreas, Azul, Gol e CVC, mas esse trio já vem caindo há algum tempo, desde a disseminação do coronavírus, sem muita novidade, fora a queda expressiva, mais de 30% nessas ações no pregão de hoje. Mas o destaque mesmo é para a IRB Brasil, que já vinha sofrendo com a carta da Esquadra e aí, recentemente, teve todo esse problema ali com o Buffett e hoje recebeu a visita da Polícia Federal em uma investigação envolvendo o seu ex-CFO. As ações do IRB Brasil caíram mais de 27% no pregão de hoje, também uma das principais quedas do Ibovespa. Por fim, a última mensagem para vocês, não importa se vocês são assinantes ou não da Levante, mas você que está perdido, você que começou a investir há pouco tempo na Bolsa e não sabe o que fazer em um momento tão complicado e tão único na Bolsa como esse, saiba que nós da Levante estamos do seu lado, estamos aqui para te ajudar. Manda uma mensagem, manda um e-mail, a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Beleza? Um forte abraço, valeu e até mais!